Meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, tô trazendo esse passo a passo aqui para vocês. Vocês me pediram, gente, olha pro resultado, apaixonada. Só fiz dois, tá meninas? Coloquei no bico de pato, porém, eu só coloquei as pontas, eu não coloquei outra base, tá? Porque ele é um laço, que aqui esse laço você gasta dois metros de fita, aí eu não quis gastar mais quase um metro pra uma outra base. Ele já traz esse resultado, só adicionei as pontinhas, fiz esse, esse foi o primeiro que eu fiz, amei, essas fitas da Artifitas Brim, e eu faço esse aqui no vídeo com vocês, tá meninas? É, gostei bastante, olha como que ele ficou lindo, lindo, lindo. Qualquer fita dá pra vocês fazerem, capricha no like, pinta aí esse like de azulzinho, deixa bem lindo pra gente aqui, tá? Não esquece de se inscrever aqui no canal, lindona, a gente tem muita novidade. O sininho tem que estar ativado pra ser notificado quando o YouTube resolver notificar. Amei, apaixonei, gostei do resultado e tudo que eu gosto eu trago aqui para vocês, tá bom? Que Deus continue abençoando a tua vida, a tua casa, a tua família e todo o trabalho das tuas mãos. Vamos para as medidas e o passo a passo de hoje, gente. Eu vou adicionar só ponta, tá menina? Eu vou adicionar no laço, fita de número 9, eu vou usar duas de 14. Se você quiser fazer um cruzado com pontas e colocar atrás, tá? Eu só coloquei a ponta, porque eu não ponho bico de pata depois que eu vejo, né? Se a cliente quer no bico, quer na tiarinha, aí eu só adicionei as pontas. Se vocês quiserem, colocar uma outra base, tá? E eu vou ensinar o laço, esse laço pra vocês. Então, pro laço é 4 de 50. 4 de 50, certo? Você vai gastar 2 metros pro laço. Fora a base ou as pontas que você vai adicionar. Cada ponta aqui, ó, vocês vão marcar 17 centímetros, tá menina? Aqui, tudo vocês marcam 17. Aqui e nas pontas do lado de cá também. Vocês fazem essa marcação, tá? E aí, tudo ok. Aí, põe os alfinetes, tá bom? Beleza. Aqui é lado direito e lado esquerdo. Eu vou colocar o jeans para baixo, que é o lado que mais vai se destaca. Então, eu quero ele para baixo. Eu vou colocar um para direita e um para esquerda, tá? A gente vai trabalhar primeiro com esse do lado esquerdo. Então, gente, ele é meio complicadinho para quem vai fazer a primeira vez. Você faz isso, traz para aqui, tá? Aí, você só gira essa ponta aqui, ó. Você vem com ela para cá, você gira, encaixa ela aqui. Ela vai ficar do lado do alfinete, porém, esse alfinete aqui vai ficar no meio da fita. É só observar como que eu tô fazendo aqui, tá vendo? Coloquei ela aqui. Aqui é o 17, aqui é o 17. Você faz isso e gira. Encaixa aqui em cima. Pronto. Você tem isso aqui, ó. Tem isso aqui. Vou tirar esse alfinete e vou prender tudo. Pronto. Tenho isso aqui, aí eu faço assim. Essa pontinha vem para cá. Jogo para cima. Jogo para cima. Aqui, ó. Essa ponta. Joguei para cima. Vou fazer bem devagar, tá, menina? Prendi. Prendi. Ela vem reta aqui, essa ponta. Essa aqui, ó. Eu vou fazer isso. Deixa eu tirar esse alfinete. Essa ponta aqui, eu vou fazer isso aqui, ó. Deixa eu tirar esse outro também, gente. Só deixar o biquinho de pato aqui. que não tem problema. Faço isso, tá? Ó, aqui atrasinha assim. Vai fazer essa pontinha aqui, ó. Tá vendo? Pronto. Vamos lá. Sobe. Sobe. Deixa eu prender tudo aqui, ó, direitinho para não soltar. Subiu. Deixa eu organizar. Você vai vir com essa ponta aqui, ó. Você vai descer assim. E essa ponta aqui, ó, vai vir embaixo, aqui atrás dessa. Deixa eu virar só para vocês verem onde eu vou encaixar. Tá vendo? Encaixei aqui a parte de trás. Aqui pode ficar soltinho, não tem problema, não. E aí, ele tá aqui, ó. Você puxa aqui, organiza. Tem essa ponta. Essa ponta aqui, ó, vocês vão encaixar ela aqui. Ó, ela tá aqui em pézinha. Você vem e coloca ela aqui dentro. Coloquei aqui, ó. E ela desce aqui em cima. Ela vai acompanhar essas fitas aqui também, ó. Vocês vão encaixar tudo bonitinho. Aqui a gente tá fazendo o lado direito. Ó. Arruma aí, gente. Deixa eu puxar mais ela aqui um pouquinho. Puxei. E nós temos esse laço assim. Tá? Aqui onde nós iremos fazer o detalhe do lacinho. Já, já a gente faz. Arruma aí. A parte de trás. Só para vocês tirarem a dúvida. Pronto. A gente vai começar agora com a esquerda. Tá? Deixa eu só organizar aqui. Agora você vem com a mão esquerda. Fez isso aqui, ó. Aí você desce. Faz isso. Esse giro. Aí encosta aqui. Ó. Encostou. E esse daqui vem no meio. Esse alfinete. Só para vocês fazerem assim do jeito que eu tô fazendo. Preto? Tem que balançar. Se não balançar, não é tarde. Deixa eu prender aqui. Pronto. Prendeu, ó. Vou trazer ele pra cá. Essa ponta vem pra cá só pra facilitar pra gente. Vocês deixam aí nessa posição. Aí, meninas. Tá aqui. Vocês sobem. Essa parte aqui, ó. Subiu. Subiu. Vem reto aqui. Deixa eu pegar outro bico de pato aqui que fica melhor. Prendi. Aí, vocês só fazem isso aqui, ó. Ó. Faz isso e traz ela aqui pra trás. Encaixa tudo aqui. Pronto. Arrumou aí. E agora é o mesmo processo. Essa ponta aqui, gente. Você vai vir com ela aqui, ó. E vai jogar aqui dentro. Puxa. Encaixa ela aqui em cima. Vai ficar na mesma direcionamento da radicada de baixo. Tudo unidozinho bonitinho. Puxa mais ela aqui, ó. Aí, ela vai fazer esse efeito aqui. E tudo ok. Aí, a gente tem isso. Vamos fazer o... Alinhava do lacinho logo. Depois, a gente alinhava o lacinho que eu falo. Aquele lateralzinho. Então, gente. Aqui, ó. Nós temos esse laço aqui. Essa parte aqui, ó. Você puxa. Ó. Aqui tá bem preso, tá? Depois, nós vamos fazer esse alinhavo. Eu prefiro fazer logo aqui. Você puxa aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui. Faz isso. Então, mais ou menos aqui, ó. Deixa eu virar, tá? Eu vou fazer o... O alinhavo como se fosse um lacinho gravatinho. Seis pontinhos. Tá? Então, não tem um tamanho exato. Você vai fazer isso aqui com o seu laço. E aqui, você faz isso. Ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Seis pontos. Puxei. Cuida com o bico de pato pra não soltar lá, tá, meninas? Pra não desmanchar. Faz isso. E aqui, meninas. A gente arremata. Porque aqui a gente precisa fazer um acabamento, tá? Com a fitinha. Tá? Pronto. E aí, nós vamos fazer no outro também. Gente, eu fiz a mesma coisa no outro. E aqui, vocês já fazem o acabamento. Se você fazer o acabamento antes de alinhavar o laço, fica melhor. Tá? Porque senão ele fica bem apertado. Aí, eu peguei na parte de trás, botei a fitinha. Você faz isso aqui, ó. Médio tamanho. Pera aí, deixa eu puxar aqui. Isso aqui é fácil. Todo mundo sabe fazer isso aqui. Deixa eu pegar o chiqueiro. Então, eu vou fazer um lado. E depois a gente termina de montar. E prende aqui atrás, tá, meninas? Pronto. Tá vendo o acabamentozinho aqui? E aí, eu vou fazer no outro, tá? E a gente volta. Pronto, gente. Estamos com os nossos lacinhos refeitos, bonitinhos. Fica bem lindo. E aí, ó. Você puxa aqui. Você vai dar um ponto aqui fora, tá? Em cima para baixo. Meio centímetro, tá? Aí, o segundo, você vai prender todas essas pontas. Dois. Ó. Três. Quatro. O quinto ponto. A gente vai prender todas essas pontas aqui, ó. Cinco. O sexto, você vai fazer isso. Mais ou menos meio centímetro. Que nem a gente pegou cá. Porém, você vai dobrar assim, tá? Fazer essa dobrinha aqui, tá, meninas? Ó. Seis. Seis. Você vai fazer esse mesmo alinhavo no outro, tá? E aí, a gente puxa. Puxa bem. Outra alinhavo eu não vou fazer com vocês não, tá? Que é pra gente ganhar tempo aqui. Aí, vocês pausam o vídeo. Observa direitinho. Não tem segredo. Arruma aqui, ó. Aí, eu vou fazer o outro alinhavo. Vou colar as duas partes com a cola quente, que nem a gente faz de costume. Em todos os vídeos. Gente, que coisa mais fofa que ficou. Fala sério. Eu vou fazer a outra parte. Eu vou colar e a gente volta pra finalizar. Ficou bem lindo, gente. Ó. Eu vou colar aqui com a cola quente. E a gente vai fazer as pontas, tá? Deixa eles aqui secando bem. Deixa eu ver aqui eles secando. E a gente vai... A ponta é bem simples que eu faço. Eu uno aqui assim, ó. Vem certinho. E faço uma alinhavo de seis pontos aqui no meio. Deixa eu pegar aqui a gulha. Começando daqui e terminando na pontinha, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Tá vendo? Seis pontinhos. Puxou. Não deixo bem apertadinho. Deixo um pouco folgado, ó. Deixa eu organizar aqui. Um pouco. E aí, a gente faz uma alinhava aqui. O arremate aqui. Pronto. Deixa um pouco aqui folgado. Pronto, gente. Ó. Nós vamos encaixar agora ele atrás do laço. Vou botar um pouquinho de cola aqui. Como eu falei, vocês colocam a base aí que vocês quiserem, tá? Opa. Deixa eu encaixar ele aqui. E aí, a gente vai cortar as pontas depois. Vou pegar aqui um bico de pato. Um de seis centímetros. Um de seis e meio aqui. Eu não vou encapar não, menina. Meu bico de pato. Toda hora que eu tenho paciência não pra encapar. Vou colocar aqui atrás. E a gente vai fazer o acabamento aqui. Bora fazer um acabamentozinho aqui. E aí, eu vou ver se eu vou colocar, aplica, alguma coisa. Depois eu decoro lá. Tá bom? Só pra gente fechar ele aqui. Vamos lá. Trago ele. Ó. Puxei bem. Arrumei aqui, ó. E aí, ó. Dá mais uma volta. Eu vou finalizar ele cá em cima. Na frente, aliás, aqui, ó. Eu vou pôr uma manta. Qualquer coisa aqui. Finalizo. E as pontas ficam a critério de cada uma aí. Tá, menina? Cortar minhas pontas aqui. Pra vocês verem o tamanho que vocês querem. Vou cortar aqui. Pronto. Sela. Depois eu vou decorar. Eu vou ver como é que eu vou deixar a minha. Espero que vocês gostem. Tá? Segue a gente lá no Instagram. Que vocês vão ver o resultado do laço. Todo arrumadinho. Com aplique e tudo. Beijo enorme no coração de vocês. Fiquem com Deus. Pois é, até o próximo.